Pessoal, então, nós da comunidade Alma, História, Amor e Cultura, temos a grata satisfação de receber aqui na minha casa, a Tetinha, a sua esposa Osmar, que alegria poder receber esse casal aqui, né? E nós todos da comunidade, com certeza, somos amigos, criamos essa, mais do que amizade, criamos esse laço familiar. Viu, Tetinha? Obrigado pela sua presença. Obrigado, Osmar. Eu que agradeço. E a nossa casa está aí, de portas abertas, né? Criamos esse vínculo afetivo, que é muito mais do que um vínculo virtual, né? O nosso relacionamento ultrapassou esse lado virtual, né? Que é uma coisa de afetividade, né? Fiquei muito feliz mesmo de acolher esse casal aqui em casa. E agora não somos amigos virtuais, mas... Mas... Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada. Eu fiquei também muito emocionada, eu tinha muita vontade de te conhecer, né? Tanto é que a gente já chegou, vamos deixar de certo. Vamos conhecer o plano. E agora eu vou deixar aqui um recadinho pro Betinho. Tá, tá. Betinho, eu conheci o Cláudio primeiro que você, hein? E aí, eu... É, Cláudio, nossa casa está de portas abertas, então você foi conhecer o nosso computador especial. Obrigado. E foi muito bom te conhecer mesmo. Você era aquilo que eu pensava. Você era muito transparente. E na tela, na internet, você é aquilo que eu pensava que era. Ficou transparente, honesto, amigo, né? Bondoso, humilde, de boa, né? Essa vida já é de boa. Ótimo. Valeu, pessoal. Valeu, Cláudio. E aí, você também, viu? Foi um prazer te conhecer. Mesmo que conhecia seu pai por um tempo, fui eu te conhecendo nesse curso de mim. Valeu. Prazer. Prazer, amores. Não virtual, mas carnal. Opa, ótimo. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, você. E obrigado a quem vindo esses presentes. Olha aqui, ó, peraí. Betinho, ó, o que é que eu ganhei, ó, do Cláudio. Amigo, Betinho, o que é que eu ganhei do Cláudio? Eu e o Tigrão. Rio das Almas, encanto meu Lava minha alma Em séries e alma Do meu amor te olhar Rio das Almas, encanto meu Lava minha alma Lava minha alma Em séries e alma Que exerces passar E ficar Vai molhando o chão No rio Maranhão Devagora Devagora Amém.